Bom galera, aqui vai um vídeo aí pra pessoal que tá jogando Clash of Kings Nessa videoaula aqui eu vou passar umas dicas e umas explicações sobre o que é cada coisa lá O que é cada item, né? Então, vou passar pra vocês aí explicando passo a passo Pra vocês ficarem por dentro dos itens lá que tem no jogo Deixa eu achar o jogo aqui Quem instalou tem várias atualizações Quem instalou faz pouco tempo aí já deve ter atualizado várias vezes Porque o jogo vem... tá no começo ainda Já tem bastante jogador, bastante player jogando Cada dia aparece um reino diferente lá, tem vários reinos E conforme vai enchendo, eles começam a jogar o pessoal pra um reino novo, né? O jogo é dividido em reino Bom, aqui é a tela que vai começar, a tela principal aqui Não pra quem começa o jogo, mas quem já criou o castelo Nesse caso aqui, nessa conta, eu já tô com a base aí um pouco avançada Então, eu já tenho... É... tô no nível 13 aqui de castelo, nível 12 de senhor Mas eu vou usar ela pra explicar os itens aqui Bom, vamos começar aqui Vou explicar pra vocês o que vai ser importante pra quem tá começando Aqui vai tá... vai tá aqui a colheita sua, né? Campo de fazenda aqui Vai ganhar item aqui, vai ser comida Comida vai ser o principal pra você criar tropa E ela vai... a sua tropa vai consumindo comida ao longo do tempo, sem parar Então, quanto mais tropa você tiver Mais eles vão consumir sua comida aqui De vez em quando você vai ver que caiu um pouquinho aqui o valor Você dorme com um tanto aqui, a hora que você acorda já tá zerado Então você vai ver que é a sua tropa que tá consumindo essa comida aí, na verdade Bom, vamos ver Aqui, esses balõezinhos aqui parecem quando já é possível fazer a colheita já Colhendo aqui... é impossível colher... o item vai cair aqui em cima, aqui em madeira ou comida No nível máximo E os balãozinhos já aparecem mesmo antes de chegar no máximo Que pode armazenar em cada um dessas... do level delas Serraria ou a quantidade que elas podem... então... você tiver com pressa de pegar um... Ou a madeira aí, ou a comida, o recurso, né... pode tá clicando E... que vai aparecer aqui a quantidade que você ganhou Com... com... com essa serraria até agora, até o momento Ou também, se não quiser, pode esperar Pode pegar isso aí mais tarde, né... Bom, não dá pra ver certinho aí quanto que tá rendendo Porque tem um lag, né... esse aplicativo que eu tô usando aqui pra gravar a tela Tô gravando pelo computador e ele tem um lag aqui enorme pra... pra atualizar a tela aqui do celular Que eu vejo no celular, eu vejo mais rápido, mas aqui no computador demora muito mais Então eu tô tirando aqui 700 e pouco aqui de cada uma, mas ela tem um limite máximo Vamos ver lá, ó... cada uma tá num nível diferente Vamos ver essa aqui, ó... você pode ver o nível pela plaquinha que tem na frente, ó... Vou dar um zoom aqui nela Ó... aqui você pode ver que essa de baixo aqui tá no nível 11 Então a plaquinha é nível 11 Essa aqui tá no nível 8 Outra coisa importante pra falar também é esse... Essa setinha pra cima aqui, ó... essa seta laranja Ela significa que essa base está disponível pra... pra ser atualizada Pra dar upgrade nela, pra ser melhorada Então ela pode ir pro nível 9, eu posso colocar ela pra ir pro nível 9 Significa que eu já tenho recurso suficiente E tenho o trabalhador aqui disponível pra começar essa melhoria Bom, é... todas as bases que forem possível fazer a melhoria já, no momento, já vai tá com essa setinha laranja aí Eu não vou fazer agora porque talvez eu possa usar ele aqui pra explicar outra coisa Bom, pra quem quer colher mais rápido aqui, tá... assim como eu acho que isso aqui demora muito pra colher E ficar clicando de um em um... você pode segurar aqui, ó... você dá uma clicada aqui com o dedo... segura... e vai arrastando o dedo que ele vai colhendo tudo... bem mais rápido Tá vendo... isso aqui eu demorei pra descobrir também, perdi bastante tempo... mas aí beleza... colheu mais rápido... colheita vem ali pra cima... esse VIP 5 aqui significa a quantidade de VIP que eu tô... É... quanto mais maior esse número aí, maiores os bônus que você pode ter aqui, no caso se você ativar o VIP Você pode ativar o VIP tanto comprando os itens lá, ou com os itens que a gente ganha durante o jogo E os pontos VIP é outra coisa... o ponto VIP vai aumentando aqui... conforme você adiciona pontos... adicionar pontos seria usar os itens aqui, ó... Esses itens às vezes a gente ganha eles... muitas vezes é 10 pontos VIP, né... que a gente ganha... ou pode comprar usando ouro... Que é... no caso aí quem quer gastar dinheiro... ou quem tem bastante ouro já juntou... pode comprar ele também... adicionar ponto VIP... que vai... aumentar os pontos aqui... aí quando você clicar aqui em ativar... o... o VIP... vai mostrar que item que você tem... pode ativar o VIP... No caso eu tenho esse aqui... que ativa por 60 minutos... ou seja, 60 minutos de jogo... não... não 60 minutos corrido... e tem esse aqui que é um dia VIP... é... que pode... ficar durante aí 24 horas, né... com... com o VIP ativado... O que que acontece quando o VIP é ativado? Está... está sendo explicado aqui, ó... o que que acontece... como eu estou no VIP 5... Tá vendo aqui... que... eu vou ter 5% de... a mais de velocidade das marchas... Aqui está dizendo aqui... a velocidade de ataque aos monstros... vai ser... aumentada em 11%... mas eu não sei se é só no mês de março... isso aqui... é... a energia, né... a... a restauração de energia... que é o que gasta quando você ataca monstros... Velocidade de construção instantânea... no começo ela é 5 minutos... né... Para quem não está... quem não está com o VIP ativo... é... você tem que esperar quando está faltando 5 minutos para a construção ser... finalizada... você pode finalizar de graça... Agora aqui... quando estiver faltando 13 minutos... vai poder ser finalizada de graça... você ativar esse VIP aqui... Bom... mas esse aí não é o mais importante não... vamos lá... o que que mais temos aqui para explicar... Vou explicar as casinhas aqui... essas são as serrarias... vamos clicar nela aqui... quando clica nela aqui... aparece várias opções... deixa eu dar um zoom aqui... Tem... impulso... no caso aqui... eu já tenho... o item impulso... eu peguei e eu ganhei aí durante o jogo... Tenho 3 itens impulso... que faz com que ela renda o dobro... do que ela rende normalmente... Tem esse aqui que gasta 22 moedas de ouro... e fica um dia também com o impulso... Aqui está o botão detalhes... para você ver mais detalhes sobre a base... Melhorar... que seria para dar upgrade... para aumentar um nível nela... Coleta... é a mesma coisa que... coletar antes da hora... Eu clico em coleta... o que tem disponível nela já é coletado na hora... Não é muito útil... mas vamos lá... mais uma vez... clicar nela de novo aqui... Vou entrar em detalhes... Já dá uma olhada aqui... o que tem para explicar nela... Bom... aqui ele rende por hora... R$1590... Que é o normal... Mais R$238... que eu tenho de bônus... Bônus aí que eu ganhei durante o jogo aí... Dando upgrade na pesquisa da ciência... E a capacidade máxima dela atualmente é de R$15900... R$15900 madeira... Ela rende por hora R$1590... ou seja... Ao longo de 10 horas ela está cheia... Que eu nem tinha clicado aqui... Que explica também... O que que é... Toda vez que você vê esse ponto de interrogação aqui... Ele vai... Te explicar melhor aí... O que que... O que que é o item do jogo aí... Bom... aqui tem a opção demolir... Se eu demolir ela... Eu... Eu... Vai zerar aqui... O quadradinho vai ficar disponível... Para... Para eu... Construir alguma outra coisa... Aqui é o botão mais informações... Vai mostrar todos os levels... Na tabela aqui... Todos os levels de base... Aqui no... No... No primeiro... Na primeira coluna... Na segunda é o tanto que ela rende por hora... E... Diante de cada nível... E aqui é a capacidade máxima dela... Que vai poder ficar armazenada... E aqui é a quantidade de poder de base... Que ela... Representa aí para você... É bom... Sempre dar uma olhadinha aqui... Em todas as bases... Para saber o que que... Que que a base vai te fornecer aí... Ao longo da... Dos upgrades dela... Como ela tá no nível 11 aqui... Tá aqui ó... Rende 1590... A capacidade de 15900... Dá 224 de poder de... De base para mim... Eu vou explicar já... O que que é poder já já... Vamos voltar aqui... Vou te explicar agora... Que que é essa outra... Base... Aqui principal né... Que o jogo pede para você... Construir no começo... É a base... De ser... É... É a colheita... É a fazenda... Essa aqui... Aqui... Você... Consegue pegar comida... Comida... Tanto para fazer tropa... Quanto para... Manutenção delas né... Que elas vão ficar gastando... Isso aqui... Para você fazer de novo... Você precisa sempre... Comida... Que é o mais... Do upgrade em base... É essa aqui... Que... Realmente... Gasta muita comida... Precisa tá... Sempre colhendo... E... Sempre eu deixo por último... Para colher ela... Porque... Não aqui dentro... Mas lá no mundo... Porque... Ele fica comendo né... Então... Se eu tô fazendo alguma outra coisa... Eu deixo zerar ela aqui... Se eu preciso aumentar madeira e pedra... E ferro... Acredito que é ferro isso aqui... É... Se eu preciso aumentar eles... Eu... Fico colhendo primeiro eles... Porque eles não... Não... Não tem esse negócio... De ficar gastando... Por hora aí... E por último... Eu deixo para colher comida... Porque a comida fica gastando né... Às vezes zera... E... Você não consegue... Você fica... Você colhe durante o dia... De noite e zera de novo... Colhe durante o dia... De noite e zera... Então... Já já eu explico melhor... Que que vai ser isso aí... Aqui então... Essa é a fazenda né... Que eu expliquei... Aqui eu tenho mais um pouco de fazenda... Aqui tem a... A base aqui de... De minério né... De ferro... É o mesmo... Mesmo esquema... Mesmo... Mesmos botões... Detalhe também... Vai abrir... Tudo igual aqui... Não vou ficar... Batendo na mesma tecla... Essa aqui... É o hospital... Essa base aqui... Serve... É importante para você... É... Não perder muita tropa... Quando você é atacado... Ou quando você ataca monstro... Os... Soldados... Ao invés de morrer... Eles vêm para o hospital... Então... Quando eles virem para o hospital... Vai ser possível você clicar aqui... Em curar... E eles vão aparecer aqui... Você vai poder selecionar todos eles aqui... E clicar em curar... É... Aqui é a capacidade máxima... Ó... Ao invés deles morrer... Eles vão ficar feridos... Eu tenho capacidade de 8.024 soldados aqui... Então... 8.024 não vão morrer... Vão vir para cá... Aí... Quando eu lotar o hospital... Os excedentes vão morrer... Aí aqui... Quanto mais hospital você tiver... E maiores os níveis... Né... Dele... Pode dar update... Vai... Vai agregar mais... É... Soldados ali... Pode ver aqui... Ó... Detalhes aqui... Capacidade desse aqui... No nível 5... É... 2.500 feridos... É... E o total... É... 8.024... É... É... Vamos lá... Mais informações... Para ver aqui... Em quais níveis aqui são... Capacidade... Tá aqui ó... Nível... A outra que tá no nível 11... São 5.500... Com mais 2.500... 8.000... Então... Aqui é a capacidade de feridos... E o level ó... Poder aqui... A gente não presta muita atenção... Vamos voltar... Explicar outra base... Isso aqui é importante... Para quem... Quer... Quem não quer perder muita tropa... Como eu... Só tenho 2... Pode ver que eu só criei 2 aqui... É... Vai ser... Eu vou perder bastante tropa... No caso de ataque e tal... Mas eu quis fazer mais tenda... O que a tenda faz? A tenda é... Para construção de... Para... Treinar soldados... É o campo militar... É... É... Você... Você consegue fazer mais soldados... É... E mais rápido... Durante cada vez que você pedir para construir soldados... Ó... Vamos voltar aqui... Eu vou explicar... Aonde que é aqui a base de fazer soldados... Pra cá... Pra cá... Aqui foi que eu criei a base de soldados... Ó... Tem essas 4... Para fazer tropa... Então... Cada vez que eu clico aqui para fazer uma nova tropa... Vem aqui... Na base... No quartel... Treinar... Aí... Quando você vem aqui... Você tem uma capacidade máxima aqui para fazer... Ó... Que eu tenho aqui... 280... Tá vendo lá? Se eu quiser... Fazer um pouco menos... Aqui eu diminuo... Vamos lá... 70... Então... Vamos lá... Ó... O máximo que eu consigo é treinar 280... Clico aqui... Treinar... Tudo bem... Vai começar aqui... A treinar 280 soldados aqui... Espadachim... Vai levar... 2 horas e 25 minutos... Pra concluir... Quando tá assim... É porque já concluiu... Nessa base aqui... A gente pode ver que já tá com... Já tá concluso... Já... O... Soldado já tá pronto... Eu clico aqui... Se eu não clicar... O soldado não sai... Eu clico aqui... Ele sai... E ele vem... O poder... Que é o poder de... De tropa aí... Poder... De tropa... Vem aumentando aqui... Então ele vem... Fica aqui... Esperando aqui... Eu fazer alguma... Dar alguma ordem aí... Que fica todo contingente... E aqui... Nessa bandeira... A gente... Tem a explicação... Do que que... Quanto... Da quantidade... De soldado aí... Da... As informações da tropa... Bom... Olha lá... Como pode ver... Gastou comida... Eu tô praticamente zerado de comida aqui... Não consigo mais fazer tropa... Tudo bem... Vamos lá... Terminar de explicar aqui... Sobre a tenda... Então... Cada vez que eu vou... Dando update aqui na tenda... Vai aumentando aqui... O volume de... De... Tropa que eu consigo criar... Por vez... Vamos lá... Em melhorar... Clica aqui em melhorar... Olha lá... Desse nível aqui... O volume vai continuar o mesmo... Essa tenda aqui... Permite que faça 30... Lá daqueles 280... Mas vai aumentar a velocidade... 1%... Vai aumentar a velocidade... Se eu clicar em melhorar aqui... E vai começar a dar melhoria... Mas eu não vou clicar no momento aqui... Da videoaula... Vamos ver outras coisas aqui... Agora eu vou... Sair um pouco... Não... Vou explicar mais um pouco das bases aqui dentro... Que tem várias outras bases... Pode ver... Como eu tô no nível aqui... Que eu já construí todas as bases possíveis... Rapidinho... Você... Você já tá nesse nível... Aqui... Essa base aqui... É uma... Uma taverna... Ela já vem no... No... No seu castelo... Aqui em tesouro... É muito importante... Você vir aqui em tesouro... Pra... Você vincula a sua conta ao Facebook... Consegue ganhar itens aqui... Com a ajuda dos amigos... Que vão aparecer aqui embaixo... Você vai ter que pedir pra eles... Umas ajudas aí... Pra... Tá ganhando esse tesouro aí... Podendo abrir... Aqui... Você tem a faculdade... Que o jogo vai te explicar no começo... Pesquisa... Melhorar... Você tem detalhes também... Aquela mesma... Tabela lá... Grandona... Que que... Aqui... Você pode fazer aqui... Ó... Pra você melhorar o desenvolvimento do seu castelo... Vem aqui em recurso... Pesquisa todos os... Os... Os primeiros itens aqui... Ó... Machado afiado... Rodízio de plantio... Porão... Serra braçal... Aqui vai ficar... Chegar uma hora que fica caro demais... Aí você... Tem que pensar bem... Se você quer ou não... Arado animal também... Tem uma hora que fica caro... Que eu tenho que pensar... Porque ele... Aqui vai aumentar a velocidade de colheita lá fora... Aqui aumenta a capacidade aqui dentro... E... Em desenvolvimento aqui de cidade... Você... Também é bom aumentar aqui ó... O centro de suprimentos né... Ou carro de suprimentos... Que você... Que é o que cada tropa pode carregar... A carga da tropa... Já já vou explicar o que que é isso... Engenharia civil... Eu não dou muita atenção... Mas é... Velocidade de... Construção e melhoria de castelos... E bases... Defesa... Eu não mexo em muita coisa... Militar... Tem algumas coisas boas aqui... É bom entrar aqui em... Militar aqui... Porque... Cartografia... Velocidade da marcha... Que é a velocidade de treinamento dos soldados... Aqui... Vão ser os ataques... Do... 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 pesquisando essa primeira, você vai abrir esses vários caminhos aqui, então pesquisando essa segunda aqui, vai abrir esses outros caminhos aqui, então quando abrir legião, tenta fazer abrir o mais rápido possível, abrindo legião, você consegue aumentar a quantidade de tropas separadas, que eu já vou explicar isso aí para você também, então aqui sempre que abrir essa parte aqui de legião, legião 2 aqui, corra para pesquisar essa ciência aqui, vamos fechar, vamos sair daqui e explicar outras coisas, aqui na base central, aqui no castelo principal, você pode abrir ele aqui, ele vai ter outras opções, você vir em detalhe, ele vai mostrar aqui algumas coisas do seu castelo aqui em mais informações, ou aqui você tem a opção mover edifício, quando você clica nela mover edifício, você pode escolher alguns edifícios que você talvez tenha feito em um lugar que ficou ruim, queira trocar de lugar com outro, é só você escolher um aí e trocar de lugar, por exemplo, eu gosto da embaixada aqui, aqui ó, eu quero a embaixada bem aqui, eu seleciono a faculdade, vamos procurar aqui, essa aqui é embaixada, vou trocar aqui, então como eu tenho o item aqui mover edifício, tá vendo aqui que só tem um botão mover edifício aqui, então eu vou clicar, eu não vou gastar ouro, mas você tome cuidado que é só uma vez aí, ou duas vezes vai ter esse item, eu ainda consegui trocar, agora a embaixada tá aqui, que eu gosto da embaixada aqui, porque aqui eu consigo ajudar a aliança rapidamente, apenas clicando uma vez, bom, aqui também é interessante uma coisa nova do jogo, a cada determinado tempo aparece aqui esse tesouro aqui, você ganha item aqui, então é bom sempre estar vindo ali para ganhar alguns presentes, ganhei 13 vezes 150 de ferro, recebo o presente, tá lá, mais 13, ele vem aqui para item, esse barco aqui também, esse barquinho aqui, você clica nele, vai ter um tributo aqui, que é, cada vez você logar, né, você loga no primeiro dia, loga no segundo, loga no terceiro, começa a aparecer esses itens aqui, se você logar todo dia, toda vez ele vai até o último, você vai, clica nesse, recolha tributo, vai recolher, e começa tudo em rola, é muito bom para ir ganhando itens aí. Torre de vigia, torre de vigia você vai usar para melhorar os relatórios que você tem, aqui você tem, vamos lá em detalhes para mostrar mais informações, quando você vai espionar alguém, você vai ter melhores relatórios aqui, aqui vai ter bem, bem explicadinho aqui, ó, o que que cada nível aqui vai conseguir, vai te conseguir, vai te conseguir, vai te fornecer, cada nível aqui vai te fornecer no relatório, já explico também o que que é esse relatório aí. Nem isso aqui eu não li, que tem muita coisa, mas eu já sei mais ou menos a importância disso aqui. Nível 12 já, para mim, por enquanto, está suficiente, quando eu estou no nível 13, estou sem material para poupar isso aqui, vou, estou com prioridade para outras coisas. Esse carrinho aqui também é muito importante, essa carruagem aqui, que aqui é onde você faz troca de mercadoria ou compra. Vamos supor, aqui, ó, uma coisa boa aqui, eu tenho 8 mil de madeira, eu compro por 8 mil de madeira, vou comprar 10 mil de comida. Então, sempre que você vier aqui, vai ter uns negócios da China aqui, muito bom. Esses que gastam ouro aqui, eu não compro, não. Mas esses que gastam comida ou madeira, normalmente eu compro quanto vale a pena, né? Porque às vezes não vale a pena. Às vezes você não quebra comida, às vezes você está precisando mais de madeira. Então, por causa de 2 mil. Agora mesmo, eu acho que não vai valer a pena comprar, porque se eu comprar 10 mil de comida agora, que eu estou zerado, minha tropa vai comer tudo antes que eu possa usar isso aí para fazer mais tropa. Então, só vou comprar quando for melhor aproveitado para mim. Mas, é importante todo dia você vir dar uma olhada qual que é o item, porque cada dia é um item que tem ali. Bom, voltando às bases aqui, e essa base aqui é o decólico. Nessa base você pode ver informações do quanto que o seu castelo pode proteger, no caso de ataques. Ou seja, se eu for atacado no máximo aqui, se eu ficar sendo atacado, vai me sobrar, o que vai me garantir aqui, 340 mil mais 50 mil. Ou seja, 390 mil de madeira vai ficar aqui para mim. O pessoal não consegue roubar isso aqui de mim. 390 mil de comida também vai ficar aqui. 106 mil e 600 aqui de pérol também vai ficar aqui. Ninguém consegue roubar. O que é excedente é isso, eles conseguem sim roubar. atacando o meu castelo. Desde que o ataque seja feito com sucesso. Esse aqui azulzinho, quando ele está brilhando desse jeito, é o poço dos desejos. Quando ele está brilhando desse jeito, significa que tem um desejo aqui para você. Você vem e clica nele aqui, clica em desejo. Você vai abrir e vai escolher. Você vai ter aqui, desejo grátis. Eu tenho 7, porque conforme você vai dando update nele, vai aumentando a quantidade de desejo gratuito. Eu já tenho 7 gratuito. Todo dia ele é reiniciado. Se seus desejos aí, cada dia reinicia. Todo dia eu tenho 7 desejos. Eu escolho aqui qual que é o item que eu vou querer ganhar. Por exemplo, aqui eu vou ganhar 11 mil de madeira. Se eu clicar aqui, 11 mil e 200. Aqui comida, 11 mil e 200. Aqui é ferro, 1 mil e 870. Ou 122 mil de aço, ou é mitrio, não sei o que é. Acho que é aço esse aqui. Esse aqui eu ainda não usei. Pode ver que nem tem aberto aqui ainda. Mas vamos supor, eu quero mais madeira. Não vou pegar comida aqui, que eu acho que não vai dar tempo. Deixa eu ver. Se der pra mim criar tropa, vamos lá. É, eu acho que vai dar pra criar alguma tropa. Vou criar pelo menos alguma tropa aqui a mais. Por pra criar. Então eu vou lá no Poço do Desejo, vou pegar, vou pedir pra ganhar comida. Vamos lá. Se lag aqui, fica difícil. Vamos clicar em Desejo, vou pedir pra ganhar comida. Então eu clico aqui em comida. E paga em 11 mil por 200 de comida. Quero mais. Vou ficar só dando em comida aqui. Mais um. Ó, 11 mil e 200 e pouco, vezes 10. Ou seja, dei sorte, e a sorte máxima é ganhar vezes 10. Você multiplica por 10 o valor que tá aqui. Então, eu ganhei mais de 100 mil de comida. Vamos continuar aqui. Tem 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4. Olha lá, eu ganhei 1 vezes 5 aqui. Dei sorte também. Outro vezes 10, 11 mil e 1299 vezes 10. Pode ver que o número vai variando aqui. Mais uma vez aqui. 1 vezes 2. Esse negócio é um tremendo, não quebra galha. Pronto. Usei todos os meus desejos. Agora ele custa 2 ouro. 2 moedas de ouro. Se eu usar, se eu quiser comprar de novo, esse desejo aqui, ele vai falar aqui, meu senhor, deseja gastar ouro pra fazer um desejo? Normalmente, quando custa 2 de ouro, só compensa. Se você tiver com necessidade, tiver bastante ouro, compensa. Aí da primeira vez que você clicar, vai custar 2 de ouro. Na segunda vez, vai custar 4. Na terceira vez, vai custar 6. Então, vai aumentando aqui o custo, pra que você não fique o dia inteiro aqui, fazendo o desejo. Então, vamos lá. Vamos voltar. Eu queria colocar a comida pra, justamente pra fazer um pouco de, de tropa. Vou achar aqui a base. Essas 4 bases aqui, que eu coloquei aqui, já estrategicamente pra, vou fazer tropa aqui. Vou fazer aqui, ó, os arqueiros. A base de fazer arqueiro, vem treinar. Ele sempre, ele vai pro último nível. Os arqueiros, eu já consigo fazer arqueiro nível 5. Aqui ele explica quanto que eu já tenho. Eu já tenho 11, já tenho 1120 arqueiros, deste aqui. Se eu vim pra baixo, nível 4, eu tenho 7969, do nível 4. Pra baixo aqui, eu tenho do nível 3, besteiro, 928. Então, vai explicando, enquanto você tem, de cada um deles. Aqui você pode ver, olha, nível 6 aqui, vamos lá. Nível 6, só quando tiver com a base no nível 16. Só posso fazer arqueiro nível 6, com base no nível 16. Aqui, você tem esse ponto de exclamação aqui, muito importante, pra você ter informação do seu guerreiro, do seu tipo de tropa que você vai fazer. Aqui você tem informações, quantidade de ataque, defesa, HP, alcance, velocidade, carga, que é a quantidade de recursos que ele carrega, manutenção, o tanto de comida que ele come, e o poder dele. Aqui, esse botãozinho, se eu não me engano, é aquele botão demitir. Se eu clicar aqui, eu consigo, jogar a tropa fora, jogar uma quantidade de tropa fora, clica em demitir, eles para de, é pra caso, eles ficam comendo muita comida, da manutenção, às vezes você precisa, errar um pouco de tropa, pra eu poder, ter comida, sobrar comida. Clicar fora aqui, pra voltar. Bom, vamos lá, nível 5, vou fazer esse arqueiro nível 5. Esse botão verde aqui, treinamento instantâneo, que gasta esse monte de moeda aqui de ouro, é, faz na hora, clica aqui, a unidade já sai lá, mas essas, moeda de ouro é muito importante, você gastar com sabedoria, porque, é muito raro ter isso aqui, é fácil de gastar, é rápido de acabar, então tem que usar com sabedoria. eu não quero usar ela pra fazer tropa, então, vou quebrar aqui em treinar, vai levar 3 horas e 12, e vou esperar. Às vezes o jogo dá umas dicas, assim, é muito bom, pra quem não sabe, pra dar uma lida. Vamos lá, vamos fazer essas tropas aqui, vou explicar como que é o mundo lá fora, pra vocês verem aí, que já tá ficando grande esse vídeo. Bom, essa tropa aqui, gente, eu não gosto de fazer ariete, por que não? Vamos no detalhe dela. Eu não gosto de fazer, justamente por causa do ataque dele, é um ataque muito baixo, pra um carro, assim, desse tamanho, desse forte, né? Então, em vez de fazer ele que dá pouco ataque, ele é mais de, sei lá, de carga, não sei, eu prefiro fazer o do nível 3 aqui, essa manganela. Pode ver que eu tenho bem mais dela, o ataque dela é bem maior. É no ataque 38, só que a carga também bem menor, né? Então, cada um tem ponto forte e ponto fraco aí. Mas, por enquanto, pra mim, é mais interessante esse aqui, por hora. Ter mais desse do que desse, por hora. Não é uma via de regra isso aí, né? É só pra mim mesmo, é esse caso aí. Bom, vamos lá, fazer uma manganela, vamos fazer aqui agora, cavalaria, que eu julgo, uma das melhores tropas. Se pudesse, eu só fazia cavalaria aqui. Mas ele sozinho também não, não adianta. Pode ver até que eu tenho bem mais, tenho 12 mil, mais 12 mil. Tô esperando aqui pra juntar, tô juntando pra melhorar essa base, né? Vou fazer o cavalaria nível 5 aqui logo. Mas eu não tenho, pode ver que a flecha pra cima laranja não tá aqui. Então eu não consigo fazer, mas mesmo assim eu consigo ver o que eu preciso pra fazer. é só clicar em melhorar. Você vai ver, cara, o que precisa, exigência, né? Pra melhorar essa base aqui. Exigência, 576 mil de madeira, 329 mil de comida, que eu não tenho, pode ver o xizinho. Castelo level 13, já tenho. 54 mil de ferro, já tenho. Só faltam essas duas coisas aqui. Por isso eu tenho que juntar muita madeira. Vou procurar agora juntar bastante madeira, porque comida vai zerar. Vou dormir, amanhã vai tá zero. Posso clicar aqui, de repente eu tenho item. Obter mais. De repente eu tenho algum item. Não, de recurso de madeira eu não tenho nenhum. Eu clico aqui, em comida, aqui em comida eu tenho. Tá vendo? Uso, botão uso, que eu já tenho. Botão pague e use, aqui eu não tenho. Tem que pagar pra usar. Não tô afim de gastar ouro com isso aqui. Então, eu tenho esses itens aqui, tão lá na minha mochila. Vou mostrar por lá como é que é. Por aqui eu consigo usar, por aqui mesmo. Clico aqui, uso. Prontinho, já usou. Agora o outro jeito de usar esses itens aqui, é aqui. Volta pra trás. Volta lá de novo. Aqui na tela principal. Você tem aqui a primeira opção, que é mundo. Você ir lá pro mundo exterior. Que é missão. Você já aprende logo no começo do jogo. Que é muito bom você ficar usando isso aqui. Missão. Ficar sempre recebendo os bônus que tem no começo. As recompensas. Aqui tá a missão. Aqui ó, dica. Melhorar o mercado para nível 5. É uma dica. Eu clico nela. Ele vai lá, aponta já pra mim, qual que é o mercado. Que é pra mim melhorar. Se eu melhorar ele pro nível 5, eu completo uma missão aqui. É uma recompensa. Olha lá, melhorar o mercado para nível 5. Clico aqui. Vou ganhar 9.400 de comida, 9.400 de madeira também. Experiência, vou receber também. Mas eu não tô afim de melhorar o mercado, porque o mercado eu não uso, não gosto do mercado. Não gosto de fazer as transações pelo mercado aqui. Bom, vamos lá. Usando os itens. Vou explicar pra vocês. Vem itens aqui. O que eu tenho aqui em itens? Eu tenho ouro, eu tenho 10 de ouro aqui. Ouro é bom sempre estar usando, porque a única diferença que ele, em vez de ficar aqui no item, ele vai pra lá. Não tem como você perder ouro. Você não perde ouro aqui. Você só gasta ouro. Vamos lá. Quero usar os 10 aqui, a quantidade de itens que você quer usar de uma vez só. Quero usar os 10 dos 10. Eu tenho 10, então eu quero usar os 10. Já pra não precisar voltar aqui. Desse outro aqui, eu tenho menos. Dá 10 de ouro. Aqui lá dava 5, isso aqui dá 10 por cada um. Só tem um. Usa ele aí logo. Vamos ver o que eu posso fazer com madeira. Madeira e comida. Comida ainda tem alguns aqui, ó. Aqui usa comida. Beleza, usei com o game, com 4 minutos comigo. Aí eu tenho alguns outros itens aqui. Cobre também é bom, sempre você está usando ele. Cobre e moeda do dragão, que são duas coisas novas do jogo. Que vieram lá na taverna. Já vou lá pra explicar a taverna também. Vem aqui em uso. Pego os dois aqui. Tudo bem, vamos lá pra taverna. Vem, tá aqui a taverna. Clicar nela. Na taverna tem as duas coisas. O tesouro eu já expliquei. Tem a roda da sorte. Vai usar o cobre e a moeda do dragão. Todo dia você tem um turno grátis pra rodar aqui na roda da sorte. Vamos lá. A sorte, assim, tudo que você vê nome sorte, é porque é azar. Isso aqui é um jogo de azar, igual aqueles bingo clandestinos. Tá programado pra você perder. Recebi uma hora de... Um avanço de uma hora. Tudo bem. Ganhei. Vamos tentar de novo. Quero que caia nesse bauzinho pra eu explicar pra vocês. O que que é esse bauzinho? Bom, ganhei pedra de novo. Não deu certo. Mas quando cai nesse bauzinho aí, que o bicho pega. Toma muito cuidado aí com esse bauzinho. Voltar. Esse bauzinho promete gastar tudo teu ouro aí. Tudo teu... Tuas moedas do dragão. Eu tô tentando achar um jeito aqui de... De sair ganhando lá nesse bau. Mas até agora não consegui. Bom, deixa eu só começar aqui. Deixar criando aqui um... Uma tropa. Deixar criando um cavaleiro aqui. E... Ó, de novo. Vamos receber aqui o presentinho. Benção. A benção é... Você ganha desejo. Você usa a benção, você ganha desejo. Cada benção ganha um desejo. Mas você tem... Um dia pra você usar. Senão ele reinicia no dia seguinte. Aqui em aliança. Vamos explicar isso aqui primeiro antes de sair lá pro mundo. Aqui em aliança. Tem... Batalha. Tem aqui um... Último... Evento, né? Último acontecimento. Quantidade de poder da aliança. Total, somando. O idioma. Quantidade de player. Tem 59 player. Tem a capacidade de 70. Player, castelo. Aqui é a ciência da aliança. Ciência da aliança é importante. Deixa eu entrar aqui. Aqui em cima é a quantidade de honra que eu já tenho acumulado. Eu não gastei ainda. Tenho 153 mil. Aqui são os itens que eu posso ajudar a aliança a pesquisar e melhorar. Aqui em grande aliança aumenta a vaga pra... Pra pessoal entrar na aliança. Começa com vaga. 50 vagas aí. Máximo é 70. Então, tamo master aqui já. Level 4. Master. Máximo. Máximo 70 vagas. Não consegue mais pesquisar aqui. União de trabalho e força é... Aumentar a velocidade de construção. Tudo bem. É um negócio legal, mas eu não acho mais importante. Mais importante eu acho esses dois aqui no começo. Expandir tropas, que aumenta a quantidade de vaga na mobilização de ataque. Legião Colossal aumenta a quantidade de tropas que podem ser mobilizadas no ataque. Mais pra baixo, quando você consegue o master em alguma dessas aqui, aqui embaixo você vai aparecer várias outras opções aqui. No caso aqui, são ataque, defesa. Você melhorar essas coisas aí relativo às tropas. Aqui embaixo você tem outras coisas aqui. Combate rápido aumenta a marcha, a velocidade da marcha. Esse instituto aqui, eu não sei o que é. Vou abrir aqui só pra dar uma lida. Bom, eu vou acelerar a pesquisa da ciência aqui. Tá dizendo aqui. Bom, aqui esse primeiro botão é o botão pra doar o mínimo. Você vai doar 5 mil de comida. Aqui tá o símbolo da comida. Vai obter 100 desse frasco aqui, né? Que não tem nada a ver, só simbólico. E 200 de honra. Honra é o tanto que você ganha ali. Você vai poder usar pra comprar coisa. Então vamos lá. Eu quero doar. Esses botão aqui, são os três são pra doar. Aqui eu vou doar 10 de ouro. 10 de gold. E vou receber bem mais. Eu vou receber 500 desse aqui. Pontos, né? E mil pontos de honra. Então... E esse aqui recebe muito mais. Então eu vou doar esse aqui. Sempre que aparece esses de baixo aqui, eu clico neles. E eles somem até. Cliquei. Tá lá. Doou. Agora vai habilitar de novo aqui. 5 mil doou. 5 mil doou. 5 mil. 5 mil. A hora aqui, você vai vendo que tá aumentando. Aumentando aquela contagem regressiva ali. Cada vez que eu doo aqui, que eu clico pra doar, aumenta aquela contagem regressiva. Bom, eu não sei porque eu tô doando aqui. Então eu vou doar em outra coisa. Clica fora aqui. Volta pra lá. Isso aqui, essa... Barra aqui, significa que já estamos pesquisando esse... Esse item aqui pra level 2. É o do... Da cavalaria. Pra level 1, aliás. Tava no 0, vai pro 1. Daqui 3 horas e 40 minutos. Vamos lá. Vamos voltar pro que eu... Pro que eu me interesso. Que é a legião colossal. Vamos doar aqui. Vai aumentando lá. Eu tenho o contador ali, tá? Vai aumentando cada vez que eu clico. Vamos lá. Doar. Doar. Aqui ele cobra 3 mil de comida. Cada clique. Aqui vai aumentando a quantidade. Tem que chegar a 180 mil pra poder passar de nível aqui, pô. Ganhar outra estrelinha aqui. Beleza. Doando. Tô chegando no máximo. Tá? Pronto. Cheguei no máximo. Abriu. Agora habilitou aqui outro botão pra mim doar e ganhar mais coisa. Mas... Como eu tô no máximo. O máximo é 4 horas aqui no contador. Se eu extrapolar as 4 horas. Se eu extrapolar as 4 horas, o contador fica vermelho. Se eu não me engano, se eu não me engano, se eu não me engano, aumenta 13, 14 minutos cada vez que você clica aqui, aumenta 13 minutos aqui. Então, daqui 15 minutos, por exemplo, eu posso clicar mais uma vez. Eu posso clicar aqui, ou aqui, aqui. Vai doar. Vai pra esse horário aqui. Eu não vou extrapolar ainda. Ou você espera. Daqui 2 horas, 3 horas aqui. Eu volto aqui e dou de novo. Entendeu? Sem que controlar o horário. Vamos voltar lá agora. Eu acho que tá na hora de ensinar o mundo exterior. Bom, tem mais coisa aqui em aliança. Aqui, continuando. Aqui é o nome da aliança, que é a sigla, tá? Cada aliança tem que ter uma sigla diferente e única. Bom, aqui tem a loja da aliança. É onde você vai usar os pontos que a gente viu ali em ciência. Vendo? Eu tenho 158 mil pontos. Aqui na loja, você vai ter itens aqui pra poder comprar usando ponto de honra. Itens que você só compraria usando ouro. Ou comprando com dinheiro real, comprando ouro. Com a moeda local aí. Ou você pode comprar com honra da aliança. Tem uma interrogação pra você ter mais informação. A lista de itens que vai ter aqui na loja da aliança. Vai vir aqui pra quem é dono da aliança ou pra quem é R4. Aqui tem todos os itens possíveis pra colocar à disposição dos jogadores da aliança. Aqui estão todos os itens. Só que a gente que escolhe o que vai pra loja ou não. Tá vendo? Minha aliança tem 1 milhão e 500 mil de pontos de honra no momento. Aí eu posso escolher o que vai pra loja ou o que não vai. Por exemplo, como estamos utilizando bastante teletransporte avançado, que eu vou explicar o que é. Eu vou comprar ele. As outras coisas são mais superficiais, né? Teletransporte avançado é um dos melhores itens que você pode ter. Eu vou clicar nele aqui. Obter por 400 mil de pontos de honra. É caro. Vai diminuir lá. Você vai observar. Obter. Beleza. Comprei pra nossa loja. Aqui é só os... Lembrando que é só os donos que vêm aqui em lista de itens. Só com autorização do líder. Aí, em loja, qualquer um pode ir. Em loja, agora vai ter mais um. Tinha 7 teletransportes avançados, agora tem 8. Então, 8 pessoas diferentes podem vir aqui e comprar teletransporte avançado. Usando pontos de honra. Eu tô juntando pra comprar outro já. Sempre bom ter um. Sempre bom ir juntando. Por isso é bom sempre vir em Ciência da Aliança e ficar doando. Pra juntar pontos. Cada 4 horas tem que estar ali doando ali. E aqui embaixo, Ajuda da Aliança. Aqui você consegue diminuir o tempo das pessoas pra fazer as pesquisas, os updates deles, os upgrades, a melhoria. Cada vez que você clica aqui, diminui alguns segundos. Por exemplo, esse cara aqui já teve ajuda de 9. É possível 13 pessoas ajudar ele. 9 já ajudou. Então, 4 pessoas ainda podem ajudar. Cada pessoa que ajuda ele, diminui alguns segundos lá na melhoria. Que ele pediu lá, ajuda. Eu posso clicar um por um aqui. Ou ajudar todos aqui. Clico aqui. Ajuda todos de uma vez só. Ou também, né? Do jeito que eu mais uso. Vamos sair daqui. E do jeito que eu mais uso. Que é a embaixada. Que quando você constrói ela. No começo do jogo você não tem ela. Mas, depois que você constrói. Você clica aqui. Ele vai ter esse símbolo dessas mãos aqui. Clica nele. Pronto. Vai ajudar. Fica vendo que vai zerar aqui. Todos os pedidos de ajuda foi entregue. Eu vou clicar aqui para vocês verem o que tem aqui na embaixada. Na embaixada você pode ver um detalhe aqui. A embaixada serve para duas coisas. Serve tanto para você melhorar esse aspecto aí do tempo, né? De uma melhoria de uma construção. Ou quanto para ela receber reforço de algum amigo seu da aliança. De algum outro player. O player pode enviar tropa para você. E a quantidade de tropa é definida através do nível da sua embaixada. Vendo aqui que a minha pode receber 60 mil. Unidades aí de tropa. Aqui estão os níveis. Vou explicar. Aqui é o nível. A primeira coluna. Aqui em ajuda. A quantidade de player pode te ajudar. Ou seja, eu posso ser ajudado por 14 pessoas. Cada pessoa que me ajuda diminui 63 segundos. 63 segundos nas melhorias das construções. Eu vou explicar o que é isso aí. E capacidade de reforço. Eu posso receber 60 mil tropas. Vamos lá explicar o que é esse tempo de ajuda aí. Tempo de ajuda você aprende logo no começo do jogo. Por exemplo, quando eu vou melhorar uma base. Vamos lá colocar uma base para melhorar. Deixa eu receber esse presente aqui. Vamos colocar uma base para melhorar. Qual que vai ser mais rápido aqui. Aqui leva meia hora. 24 minutos. 9 minutos. 9 minutos. Que aí vai ser rapidinho. Aqui, ó. Você pode ver aqui quanto que vai aumentar, né? Se eu aumentar o nível. Se ele for para o nível 4. Vai aumentar 22 aqui por hora. E capacidade máxima vai aumentar em 220. O que que é a exigência? Castelo level 4. Satisfeito. 470 de madeira. Bem pouquinho. Satisfeito. Clica melhorar. Beleza. Vai começar a ir para o nível 4. E apareceu aquele braço ali em cima. Esse braço aqui. Nada mais, nada menos que o pedido de ajuda. Que eu mostrei lá para vocês. Clico nele. Cliquei nele. Então, os outros players aqui da minha aliança. Vão ver que eu estou pedindo ajuda. Vamos lá. Minha aliança. Olha lá. Um já ajudou eu. Alex Patrício. Olha lá. Eu tenho 14. Olha lá. Estou tentando construir uma mina de ferro nível 4. Olha lá. Dois já me ajudou. No máximo 14. Cada um que me ajuda vai diminuir esse tempo aqui. Que é o tempo que demora para construir. Pode ver aqui. Aqui falta seis minutos. Vou dar um zoom aqui. Falta seis minutos para acabar. Cada um que me ajuda diminui 63 segundos. Então, se mais um player me ajudar agora aqui. Vai para cinco minutos e eu consigo construir instantaneamente. Vou aguardar aqui. Se não, em cinco minutos chegando aqui sozinho eu já consigo melhorar a base instantaneamente. Olha lá. Olha lá. Já me ajudaram. Mais um cara me ajudou. Beleza. Consigo melhorar instantaneamente. Grátis. Aparece esse botão aqui. Cliquei. Pronto. Minha base está no nível 4. Olha que beleza. Por isso a embaixada. E é sempre bom atualizar a embaixada. Todo mundo deixa a embaixada aí no nível máximo. O máximo que você puder. Eu só não melhorei agora porque eu estou dando prioridade para melhorar minhas bases de fazer soldado aí. Minha base de tropa. Então, estou juntando recursos. Estou tentando juntar recursos. Só que sem parar de fazer tropa. Que é muito importante estar fazendo tropa aí. Olha lá. Vamos lá. Clicar na bandeirinha lá das tropas. Vem aqui e vai ter informação. Quanto tropa eu tenho até agora? 43 mil. Total de tropa. Somando tudo. Somando tudo isso aqui. Quantas estão marchando? Duas de três. Ó, aí eu tenho manutenção. Tanto que elas comem. 32 mil por hora eles comem. Então, acaba rapidinho isso aqui. 10 horas acabou. 320 mil. Capacidade de armadilha. Já explico para vocês. Eu não acho muito útil isso. E a ferida é o hospital lá. Que eu já mostrei no começo. Mais para baixo ali. Tem mais informação da minha tropa ali. Mas eu não vou mostrar. Não tem muito para fazer. Essa aqui é a base de armadilha. Você constrói armadilha. Quando alguém te atacar. O cara vai perder tropa aqui para as armadilhas. A armadilha vai matar a tropa dos caras. Tem capacidade de fazer até 18 mil. Eu só tenho mil. Tá vendo? Dessa aqui eu não tenho nenhuma. Mas elas são muito caras. Por isso que eu não construo. Tá vendo? Quase tudo que eu tenho de madeira vai ser gasto aqui. E vai levar 10 horas para ser feito. Então eu não estou dando prioridade. Porque ele mata muito pouco tropa. É quase inútil isso aqui. Tá, recebeu outro presentinho aqui. Centro de treinamento. Centro de treinamento também é bom para a quantidade de troca que vai poder se mexer. Sempre bom dar upgrade nela. Olha, quantos soldados podem marchar em uma marcha só? Vai 30 mil e quinhentos. Vai para 33 mil e seiscentos. Mas nisso eu vou gastando, tá vendo? Estou gastando madeira, estou gastando comida. Mas é bom isso aqui. Porque na hora de você mandar um ataque ou mandar colher, vai aumentar a quantidade de soldados que podem marchar. Beleza. Vamos lá. O que mais tem aqui? Essa base aqui que é de forjar. O próprio jogo explica no começo lá o que é forjar. Fazer item aqui. Os itens você vai ver ele aqui. Eu clico na carinha do teu Lord aqui em cima. Aqui está os itens, mano. Que itens que eu tenho? Estou com todos aqui, ó. Todos no level 1. Tem level 1, 5 e 10. Então eu tenho level 1 aqui, ó. Espada, colete. Esse cinza aqui, ele dá menos coisa. O azulzinho dá mais. Verde, perdão. O cinza é menos. O verde é mais. Cada coisa aqui, você pode ir melhorando ele lá. Tem muita coisa para explicar nesse joguinho. Estou com uma hora aqui. Vamos lá. Terminar aqui rapidinho. Aqui na carinha do teu Lord aqui. Tem esse botãozinho aqui. Interrogação. Interrogação você vê informações aí de você. Informações que alguém poderia ver aqui. Qualquer pessoa pode ver isso aqui. Isso aqui está disponível para todo mundo. Isso aqui é só para você. Quantidade de poder que você tem de cada coisa. Separadinho. Aqui é a quantidade de vitórias que eu combate. Quantos ataques eu ganhei. Aqui quantas defesas que eu perdi. Quantos ataques que eu ganhei. Quantos ataques que eu perdi. Quantas defesas eu ganhei. Então somando a vitória de ataque com vitória de defesa deu 60. 60 combates. Perda. Qualquer perda aí. Perda de ataque quanto perda de defesa. Então. Tropas perdidas. Desmatei. Espionei. Espionar. Eu já vou te mostrar aqui. Espionar. Bom. Aqui é o reino que eu estou. Nomes. Pode renomear. Clicando aqui. Clicando aqui. Você pode trocar a carinha do seu personagem. Vamos voltar. O que mais temos aqui. Aqui embaixo tem vários botões. Primeiro. Você vai ver aqui. Os rankings. No seu reino. Quais alianças são as melhores. Clica aqui em aliança. Está vendo. No meu reino. A minha aliança está em 42º. Você pode ver mais informações aqui. Clicando na interrogação. Em primeiro lugar está essa aqui. Do Taiwan. Em segundo lugar está. Uma da minha legião. Que é essa. A 7X aqui. American Avengers. Em terceiro lugar. A War. The Real Warriors. Então. Volto aqui. Que é. É ranking. Basicamente ranking. Tem vários tipos aqui de ranking. Senhor. Aqui é bom para você ver. A partir do nível 5. Só. Você pode clicar aqui. Antes do nível 5. Ele não está disponível. Vai dar um erro para você. A partir do nível 5. De castelas. Consegue vir aqui. Aqui é sempre bom. Você clicar aqui. Para ver. O que você tem para ganhar aqui. Às vezes você tem alguma coisa aqui. Para ganhar ouro. Vai aparecer um botão aqui. Recompensas. Você pode ganhar ouro aqui. Vamos voltar. Voltando aqui. Tem o botão de habilidade. Esse livro aqui. É de habilidade. Esse livro aqui. Ele... Aqui é a quantidade de ponto de habilidade. Que você tem. Aqui como eu tenho 0. Eu não posso melhorar nada. Quando eu tenho 3. Aqui 1. Eu posso usar para melhorar uma dessas 3 coisas aqui. Em combate. Eu tenho essas opções aqui. Recomendo para quem está começando. Em combate. Já melhorar no máximo. Esse... A carga de tropas. Esse primeiro aqui. A carga das tropas. Aumenta no máximo. São 5 vezes. Você clica 5 vezes ali. Para melhorar. Depois. Já não é mais... Fica mais para quem gosta de atacar aqui. Vem aqui em desenvolvimento. Se você quer ganhar mais. Conseguir melhorar seu castelo. Vem em desenvolvimento. E vem dando upgrade em tudo aqui. Todas essas coisas aqui. Vai melhorando sua base. Conforme você... Melhora para você... Melhorar o castelo. Nível de tropa. Te ajuda bastante a dar os upgrades aí. Aqui em configurações. Tu pode vir aqui em configurações. Vou te ensinar aqui como ter várias contas. Você clica aqui em conta. É importante você vincular a conta aqui. Eu tenho aqui meu e-mail. Está vinculado aqui já a minha conta. Você pode ver que já está vinculado. Sucesso na vinculação. A Facebook não está. Porque eu tenho outra conta no meu Facebook. Então é sempre bom você vincular a sua conta a um Google+. Algum e-mail, né? Da Gmail. Ou a um Facebook. Ou aos dois. Também que é possível. Eu prefiro deixar em um só. E depois usar outra conta. Você tem várias contas. Eu vou... No outro vídeo aqui. Você pode clicar. Que vai poder... Fazer várias contas. Eu te ensino como usar. Como trocar as contas aí. Aqui mudar de conta. Vou te explicar lá no outro vídeo. Começar um novo jogo. Explico lá também. Voltar. Você tendo vinculado ali. Beleza. Sua conta está segura. Sons eu tirei. Vamos ver aqui. O que mais que eu posso mostrar para você aqui? Convidar. Uma coisa bastante legal aqui. Você pode ganhar 200 de ouro. E bastante madeira. Não lembro o quanto. Está aqui. Quem me convidou. Eu já fui convidado. Mas para você. Você vai clicar aqui. E vai aparecer um código aqui. Você vai pedir um código. Então você vem... Eu vou te passar um código lá. Na descrição do vídeo. Você coloca o código aqui. E clica em convite. Se eu não me engano. Você vai receber ouro. E madeira. E comida. O código é esse aqui. Convidar. Você pode passar para outra pessoa também. O código é 3D8B71DD143133. Vou passar ele ali embaixo. Na descrição do vídeo. Aí você só pegar. Você só copiar ele lá. Clicar lá no... Aqui em receber presente. Você coloca o código aqui. E receber seu presente. Já era. Você ganha 200 de ouro de graça. E bastante comida e madeira. Bom, agora... Fora isso. Aqui tem outras coisas. Que é bom você só mexer ali. Se você tiver... Já com uma certa... Familiaridade. Deixa eu só zerar isso aqui. Eu não expliquei o que é batalha da aliança. Vem aqui em batalha da aliança. Você vai ver o que a sua aliança está fazendo no momento. No momento tem alguém batalhando. Vamos lá. Defender. Está azulzinho aqui. Quando está vermelho aqui é o meu clã que está atacando. Quando está azul o meu clã está sendo atacado. Esse é o jogador que está sendo atacado. Esse é o jogador que está atacando ele. Eu posso clicar nessa foto aqui. Ou nesse aqui. Para mim ver quem está atacando. Quem está sendo atacado. Vou clicar no meu amigo aqui. Para saber onde que ele está aí. Ele está sendo atacado. Olha lá. Ele está sendo atacado lá na colheita. Pronto. Foi atacado e ganhou. Como a colheita dele continuou aqui. O grande Denis. Ele está colhendo aqui. Esse é o mundo externo. O grande Denis está colhendo aqui. Ele ganhou a batalha. Vamos lá na batalha de novo. Para dar uma olhada aqui. O que aconteceu lá. Batalha da aliança. Vai estar falando aqui que está em paz. Mas aqui tem a história. Vem aqui em história de guerra. Vai ter tudo o que já aconteceu aqui. Está vendo? Esse último aqui é o que a gente viu agora. Esse cara aqui desse clã Uau aqui. Ferry, a Praia. Ele atacou o grande Denis. E perdeu. Atacante aqui. A coluna do atacante. E a derrota. Derrota dele. Vitória do defensor. Aqui é o contrário. A vitória do atacante. Parceiro meu. Derrota do Kaas. Que é um inimigo lá. Não tem clã. Muito bem. Aqui já achei no histórico. O grande Denis já atacou esse cara aí. 20 minutos atrás. Vamos lá. Vamos ver o que mais tem aqui. O mundo externo. Eu vou aproveitar que eu já mostrei para você o mundo externo. Vamos lá explicar o que mais temos aqui. Mundo externo. Aqui ó. A flechinha onde está o meu castelo. Eu clico aqui. Eu vou direto para o meu castelo. Não preciso ficar procurando ele. Aqui ó. Você pode ver que tem o botão livrinho. Bookmark aqui. Você consegue. O marcadores. Você consegue marcar onde que está. Cada local no mapa. Ou cada player. Aqui eu marquei esse cara aqui. Eu não sei se ele é russo. Eu acredito que ele seja russo. Eu marquei ele aqui ó. Pode vir favorito. Quem será seu favorito. Amigo. Só quem. Só vai aparecer os amigos. Ou inimigo. Só aparece os inimigos. Aqui em tudo. Aparece tudo que você já tem marcado. E vai aparecer amigo, inimigo e favorito. Aqui como eu tenho. Tem até bastante coisa aqui marcada. Vamos lá. Sem do cara. Para ver se o cara ainda está lá. Tem essa marcação desse cara aqui. Desse russo. Eu clico aqui. Pronto. Vai direto para o castelo do russo. E ainda abre as opções aqui que eu tenho. Esse castelo do russo. Está a 275 quilômetros da minha base. Mas eu não vou fazer nada não. Ele era um inimigo meu aí. Um tempo atrás. Mas estrategicamente é melhor não fazer nada. Agora. Não atacar. Não fazer nada. Evitar fazer inimigo. Porque. Nossa aliança foi atacada aí. Por um outro grupo aí. Muito poderoso. E então. Estamos fazendo aí uma diplomacia contra os outros clãs aí. Para ver o que vai fazer. Então. Não fazer inimigo é a principal regra. Bom. Outros botões que você tem aqui. Eu tenho esse aqui. Está colhendo aqui. Uma unidade está colhendo. Antes que acabe. Eu vou lá ver. Eu clico aqui. Ele vai direto para a minha colheita. E já abre as opções dela. Abre as informações. Eu estou colhendo no manívio C. Serraria. Colhendo madeira. Tinha 288 lá. Quanto que eu já colhi? 218. Está acabando. Quanto que eles colhem por hora? Aqui. Bônus. Tempo de colheita. Se você clicar aqui em bônus. Você consegue usar alguns itens. Que aumenta a velocidade da colheita. Esse aqui. Eu já tenho dois itens. Esse aqui. A quantidade. Dois. Se eu clicar em usar. Vai aumentar a velocidade. Que minha colheita. Que meus soldados conseguem colher. Aumenta em 50% durante 8 horas. Mas é um item também. De se usar com sabedoria. Sendo uma ocasião bem específica. E bem especial. Vamos lá. Aqui. É onde eles estão colhendo. Nível 5. Serraria. Eu posso clicar aqui. Eles vão. Agora mesmo. Eles voltam para a minha base. 72 quilômetros daqui. Eu clico em informações. É ali onde eu estava olhando. E aqui. Os soldados que estão lá. Aqui. Tem o 280 ariete. 3.540 lanceiro leve. Por aí vai. Várias outras tropas aí. Bastante variado. Eu mandei para lá. Mandei colher. Porque é aqui perto. Posso colher nesse outro aqui. Que está aqui em cima. Que eu tenho tropa lá no meu castelo. Não sei se vocês lembram. Olha lá. Esse aqui. Vamos ver quanto que tem aqui. 288 mil de madeira. Eu quero madeira. Vamos lá então. Eu clico em ocupar. Você vai aprender isso na primeira vez do jogo. Aqui. É a quantidade de tropa que eu estou enviando. 25.932. Aqui é aquele negócio do centro de treinamento que eu falei para vocês lá. Quantidade máxima de tropa que pode ser enviada no momento para cada marcha. Você em cada marcha mandar 37.500 tropas no máximo. Aqui é a quantidade que elas vão colher. Vão colher 288 mil. Ou seja. Vai zerar a colheita ali. A fazenda. Aí escolha rápido. Ele escolhe rapidamente o que eu quero mandar. Ou zera. Então eu clico aqui de novo. Zero. E eu mesmo escolho quem eu quero mandar. E quantos eu quero mandar. Aqui é importante saber também. Que olha. A velocidade. O ataque. Aqui. Quando eu mandar clicar aqui em ataque. Eles vão lá colher. Vai levar 7 minutos e 22 segundos. Se eu mandar o espadachinho. Mas olha que legal. Se eu mandar o arqueiro montado. Que é o cavalo. O cavalo é rápido. Todo mundo sabe que o cavalo é rápido. Então olha lá. 4 minutos e 32 minutos. Então ele é 3 minutos mais rápido que o espadachinho. Então tem esse detalhe aí. Os arqueiros ou os soldados de espada que estão na cavalaria. São bem mais rápidos. O cavalo é muito mais rápido que os outros. E esses tancão aqui. Esses caminhãozão aqui. É bem devagar. O ariete aqui por exemplo. Fica vendo. 4 minutos. Ele levaria pra ir lá. 4 minutos e meio. Se eu colocar algum desses aqui. Todas as tropas vai levar 11 minutos. Porque tem que esperar o carro. Porque o carro é lerdo. Então todo mundo tem que andar devagar. Pra acompanhar o carro. Clica em escolha rápida. Ele escolhe todos os primeiros. O máximo dos níveis máximos. Ele escolhe o máximo dos níveis máximos que eu tenho aqui disponível. Nível 4. Nível 5 ficaria aqui em cima. Então os melhores ficam pra cima. E os piores aí vão ficando pra baixo. Como fica alguns nível 3 aqui. Ficou bastante cara de fora. São os caras mais fracos. Ninguém nível 3. Então vamos lá. Clica em ataque. Então beleza. Cliquei em ataque. Eles vão lá colher. Olha que beleza. Aqui eu posso. Aqui as tropas que estão vindo lá. Que eu acabei de mostrar pra vocês. Aqui as tropas que estão indo. Parece esse X aqui. Y. É as coordenadas que eles estão indo. Então eles estão indo. Esses aqui estão vindo. Lá para casa. Estão voltando pro castelo. Você pode ver também aqui. Pela... Pela essas linhas aqui. Se a linha estiver subindo aqui. Ou descendo. Você vai saber pra onde a tropa tá indo. Vou clicando aqui. Eu consigo acompanhar a tropa que tá voltando. Não só consigo acompanhar. Como consigo ver as informações da tropa clicando aqui. Ou consigo acelerar elas clicando aqui. Ou aqui nesse botão acelerar. É também estratégico isso aqui. Pra ser usado com sabedoria. Eu posso acelerar uma tropa pra poder salvar ela. Ou de repente pra conseguir matar do inimigo a tempo. Antes que o inimigo fuja. Eu clicando em acelerar aqui. Vai aparecer os itens que... Eu posso usar pra acelerar a marcha. Como eu não tenho nenhum. Eu teria que comprar com ouro. Mas eu não tenho. Também não quero comprar. Então vamos voltar lá. Então basicamente é isso. Aqui fora você vai colher isso aí. Eu recomendo a todos aí que quer upar a base mais rápido. Colher sempre madeira primeiro. Ferro depois. Por último comida. Porque comida fica sendo gastada. Fica sendo gasta aí o tempo inteiro. E fica zerando. Então deixa a comida por último. No final você colher só com comida. Aí você consegue upar mais rápido. Fazer base mais rápido. Aqui você pode ver a outra base minha também. Essa base aqui nível 5. E eu já vou explicar no outro vídeo aí como ter várias contas. Aqui é o... Habilidades ativas. Aqui só quando você tiver em nível alto aqui com habilidades. Aqui você consegue usá-las. Vamos ver lá no castelo. Lá na ciência. Teleporte. É muito importante vocês usar o teleporte com sabedoria. Aqui tem um botãozinho pra ver o mapa geral. Mapa geral aqui. Do reino que eu tô. Eu tô no reino 230. Pode ver. Reino 230. A batalha pelo trono em 836 horas. Então 836 horas vai começar a guerra pra dominar esse castelo central aqui. Que dá vários bônus, né? Quem consegue ser o rei aqui. Ou um dos oficiais aí. Vai ganhar bastante bônus aí. Durante o período de reino. Que fica sempre mudando. Uma vez por semana muda. Mas como esse reino é novo. Então ainda falta muitas horas ainda. Pra chegar o dia pra lutar pelo trono. Aqui no mapa eu tenho aqui explicação melhores aqui do que que são essas cores. Essas cores são níveis de colheita. Esse pontinho amarelo aqui. Esse pontinho amarelo aqui é o líder do meu clã. Esse pontinho azul sou eu. E esses pontinhos cinzas são outros membros do meu clã. Minha aliança. Vamos lá. Aqui você consegue ocultar ou aparecer o pessoal da aliança, né? E aqui você consegue mostrar aqui o que que é cada... A explicação dos recursos que tem em cada zona. Então lá no cantinho tem nível 1 até o 3. Ali no mais pro meio tem 2 até o 4. Aqui tem do 3 ao 5. E por aí vai. Quanto mais pro meio, maior o nível dos recursos que tem. O que que é nível de recurso? Deixa eu explicar. Olha aqui. Do meu lado aqui eu tenho uma serraria nível 5 aqui, né? Não, nível 6. Dá um zoom pra ver aqui. Nível 6. Toda serraria nível 6 tem 288 mil de madeira pra poder colher. Ou se for comida vai ser 288 mil de comida. Agora, se for nível mais baixo, vamos lá. Aqui é nível 6, né? Tô falando nível 6. 288 mil. Eu vou lá pra uma área de nível mais baixo. Vamos lá. Lá pro comecinho do jogo. Vou clicar aqui no comecinho do jogo. Olha lá. Nível 1. Você começa lá no... Algumas pessoas começam aqui no nível 1, né? Olha lá. Só tem 18 mil. Nível 1, 18 mil. E por aí vai, né? Nível 2 tem um pouco mais. Nível 3 um pouco mais. Vai rodando aqui, ó. Você consegue... Vai gastando um pouco de dedo aí. Olha lá. Nível 2 tem 36 mil. Vai gastando o dedo aí. Você vai achando lugar pra você poder colher o seu recurso aí. Quando você vê, assim, uma zona de recurso que tem essa flechinha vermelha, significa que algum inimigo tá ali. Tá colhendo já. Tem alguém colhendo. Clica nele lá. Você vê quem que é. Você consegue ver a informação aqui, ó. É um cara da Core, né? De um clã de coreano aí. Uma aliança de coreano. E esse nome aqui é coreano. Aqui são os monstros. Eles dão até um bônus legal aí, mas gasta bastante tempo pra você ficar lutando contra monstros. Aqui são os castelos das outras pessoas, dos outros jogadores. Aqui são castelos de outras alianças. Podem ver que tá em branco aqui embaixo que é de outra aliança. O nome tá escrito em branco. Se tiver em azul é dos amigos seu. Mas como a gente faz uma legião aqui que chama, né? Nesse jogo não é oficial, tá vendo? Aqui azul é o cara que tá na minha aliança. Mas aqui, em branco, o pessoal tá A7X aqui. Eles são de outra aliança, mas são da mesma legião. Então a gente combinou de colocar o nome bem parecido aqui, ó. O nosso é o A minúsculo. Dele é o A maiúsculo. E do outro clã aqui, o X também é maiúsculo. Então a gente faz essa jogada aí. Então, combinamos assim. A gente que tem essa sigla aqui não se ataca. Você pode ver ainda por aqui, ó. Você clica aqui no castelo do cidadão. Vem em perfil. Você vindo em perfil aqui, ó. Você consegue ter várias informações. Quanto ele tem de poder. Quanto ele já matou. Que nível ele tá de senhor. Quantas vitórias ele já teve aqui, ó. Todas as informações que você tem no seu. Quantas espionagens ele já fez. Vou explicar o que é espionagem. E por aí você consegue ter uma base de quem se trata, né. Você clica aqui em aliança. Vai abrir a... Quem é aliança que o cara tá, tá vendo? Ele tá naquela que é amiga nossa. American Avengers. O idioma principal é inglês. Eles têm mais de 16 milhões de poder, né. Somando todo mundo. Aqui, ó. Normalmente tem a explicação da aliança aqui. Seria o lema da aliança. Mas a gente usa pra colocar quem são os amigos. E quem são as nossas fazendas. Que eu vou explicar o que é fazenda lá no vídeo. Que a gente cria várias contas. Aqui, ó. Nossa legião aqui, ó. É os ASX, ó. As AssetX, ó. Várias formas de escrever. A USA também. A EXI. E várias outras aqui, ó. Aliados são esses aqui agora. Temos vários aliados aí. É questão estratégica, né. Não atacar o pessoal que tem essa sigla aqui. Por questão estratégica. Pra vão poder evoluir, né. Vão ficar perdendo tropa e poder evoluir. Então, é sempre bom. Antes de você atacar alguém. Se tiver num clã aí. Você ler isso aqui. Vê qual que é a regra da sua aliança. Qual que é a regra da aliança do cara. Pra você saber se ele realmente é um inimigo seu, né. Que de repente você vai atacar um cara de outra aliança. Mas que é uma aliança amiga sua. De repente tu leva um ban da sua aliança. Pessoal que não gosta, né. Vem aqui em aliança aqui, ó. Vamos lá em... Gerenciar. Você não vai ter tanta opção. Mas você vem aqui em verificar aliança. Você vê a sua própria aliança. A minha tem 4 milhões e meio aqui de poder. E aqui, ó. São os nossos amigos, ó. O SE, IBR, SCH. Todos esses aqui são amigos nossos. A gente não ataca eles. O SE, FRIEND e ALIASA. Aqui, você contratar líder. Todos os carinhas vai ter esse botão aqui. Todas as alianças. Você manda uma carta direto pro líder. E MEMBRO. Você consegue ver quem são os membros aí da tal aliança. Aqui é quem é o dono, né. O líder da aliança. Esse é o ICO. Tem tanto de poder. Ele logou há 3 horas atrás. Ele é o único R5 que ele é o líder. Só tem um R5 que é o líder. Aí, vou fechar aqui, ó. R4. São... O pessoal tem um certo poder dentro da aliança. Pra fazer algumas coisas a mais aí. Se você clicar aqui, ó. Esse ponto de interrogação vai mostrar certinho. O que cada um faz, ó. O que o R5 faz. O que o R4 faz. O R3, 2 e 1. Então... Várias coisas aqui que dá pra ser vista por ali. Aqui você pode ver poder, ó. Você vai abrindo aqui, ó. O leque. Você vê quem tá na aliança. Quem tá no R4, R3. Quanto de poder tem. Que hora que ele logou. Várias informações aí. Você vê em qualquer aliança. Você consegue ver isso aí. Na sua, na dos outros. Classificação de doação. Você vê quanta... Como que tá a doação de... Pra ciência da aliança. Aqui a quantidade de doação. Tá vendo aqui, ó. Eu doei 1.680, né. Eu ganhei 4.800 de honra. Vai atualizar diariamente. Cada 24 horas. Ou semanalmente. Semanalmente. Cada 7 dias. Falta 5 dias pra atualizar de novo. Ou história. A história é... É... Com o tempo inteiro da criação da aliança. Quem já doou. Quanto já doou. Tá aí. Vou voltar. Sempre importante ficar doando. Não parar de doar. Porque... Tanto pra aliança é bom. É bom pra cada um dos players também. Trocar item lá. Pegar item lá na loja. E... A honra é cumulativa. Você acumula. Você não perde. Você não tem tempo pra gastar. E... Nem clã pra gastar. Você pode usar hoje aqui. Posso ganhar a minha... A... A minha honra da aliança aqui. Nessa aliança. E... De repente eu não gastei. Fui expulso. A aliança acabou. Não sei. Quis sair da aliança. A honra da aliança fica comigo. Eu tenho 158 mil. Eu entro em outra aliança. E compro lá na loja. Não tem isso aqui. Que eu doei aqui. Não é que eu doei aqui. Que ele não... Que ele fica aqui. Ele é meu. Consigo ir na loja da aliança. De outra aliança. De repente aí. Comprar um dos itens que tiver lá. Que eu achar interessante pra mim. Então por isso. Sempre fiquem doando. Cada 4 horas. Já tá disponível doar de novo. Bom. O que mais temos aqui? Correio. Você vai ter que ficar lendo carta toda hora. Excluindo às vezes. Bom. Basicamente é isso aí pessoal. Se tiver mais dúvida aí. É só passar pra mim aí. Tem umas... Tem umas manhas também aí. Uns... Uns maneiras de jogar aí. Que... Que nem aquela que eu te expliquei. De pegar aqui. Madeira aí. De ferro. Pra deixar por último a comida. Melhor. Quem é... Tem gente que ativa VIP. Tem algumas outras coisas aí. Pessoal. Meio vício de jogo. Então. Mas por enquanto. Já tá longa demais essa videoaula. Por enquanto fica só aí. E se tiver alguma coisa relevante aí. Ou alguma dúvida que ficou. Peço que vocês comentem aí. Se gostou do vídeo também ou não. O que ficou errado aí. O que pode melhorar. É... É... Comenta. Dê o like aí. Porque deu trabalho fazer isso aqui. Eu já jogo. Já foi um tempinho. Nem tanto também, né. Porque eu não... Eu não gasto dinheiro aqui também. E... Bom. Tentei fazer cheater aqui também. Não deu. Não consegui. Tem várias coisas aí que... Que a gente pode tá conversando aí. Então. Espero que gostaram da aula aí. Que um novato tenha aprendido bastante coisa. E... Qualquer dúvida. Comenta que eu posso explicar. Postar vídeo aula de novo. Postar outras coisas. Acompanhe as outras videoaulas. E o próximo vai ser... Como... Ter várias contas. Bom. Fiquei de explicar pra vocês só o... 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 O espionagem. O que serve a espionagem. Você recebe um relatório, né. Por exemplo. Deixa eu achar um inimigo por aqui. Não vai ser fácil, mas... Vou procurar aqui um inimigo. A maioria que tem aqui é amigo mesmo. Tá lá. Tem uns caras sem clã. Verdade. Tem um castelo sem clã. Aqui, ó. Esse cara não tem clã. Então eu vou espionar ele. O que eu tinha que espionar não? Aqui em cima. Vai falar a coordenada. Vai gastar um pouquinho de... De comida. Mas não tem problema. Vai levar 11 segundos pra chegar lá. E 11 segundos pra voltar. Clico aqui no verdinho. Pronto. Vai um cavalinho lá espionar ele. Olha o cavalinho. Esse cavalinho ali. Tá indo lá espionar. Quando ele chega lá, eu recebo uma carta aqui. Recebi. Que é o que que tem lá. Vem aqui o relatório. Olha lá. Relatório. Aqui o relatório. O que que tem lá? Olha lá. Eles tem 27 mil de comida. Nada de ferro. E 290 mil de madeira. Provavelmente não tem como roubar, né? Porque eu vim e falei pra você. O depósito protege. Aqui embaixo. Quão tá o muro deles. O muro deles já foi bem atacado. Estão com 6 mil de 8 mil. Então o muro já pegou fogo. Quando zera esse aqui, o castelo some. E aparece em outro lugar. Se o cara for jogar de novo. Normalmente é conta abandonada esse aqui. As armadilhas que eles têm. Explica aqui quais são. Reforços. É se algum aliado dele mandou. Reforço pra ele de tropa. Defesa é que tropa que tá lá defendendo ele. Conforme você melhora a sua torre. Vai aparecer detalhes da tropa aqui. Que tipo de nível de tropa que tem lá. Entendeu? Vai aparecer tudo ali. Bom, é só. E sempre espiona antes de atacar alguém. Atacar vai ser fácil. Mas ganhar não é tão simples. Depende de como que é. Vai depender se vai olhar o perfil. Se vai espionar. Você vai poder declarar a guerra, né? Declarar a guerra aqui. Eu consigo ter ajuda de outros parceiros meus da aliança. Aí aqui eu escolho o tempo que os parceiros meus vão ter pra mandar a tropa pra mim. Pra me ajudar lá no ataque. Vai ser um ataque em conjunto. Dez minutos, cinco minutos, uma hora, meia. Como meus aliados tão bem longe de mim. Nem uma hora não vai dar certo. Teria que ser mais. Ou eles teriam que tá perto de mim. Se eu der uma hora aqui. Alguns conseguem chegar aqui e colocar só pra te explicar como é que é. Coloquei uma hora, deu ok. Vou escolher que tropa eu vou mandar. Bom, eu só tenho esse pouquinho de tropa no castelo. Porque eu mandei colher, né? Lembra que eu mandei colher lá. Então eu só tenho esse pouquinho de tropa e a tropa fraca. Não tem problema pra explicar. Vou mandar lá. Dezessete mil tropa. Mobilize. Quer dizer, mobilize quer dizer que não vão agora. Vão esperar chegar. Vamos lá. Mobilize. Aqui. Vai tá aqui. Quem tá mobilizando? Sou eu, Adler. Contingente. Quantas pessoas até agora estão dentro da mobilização? Por enquanto é só eu. Então é só uma. Aqui, ó. Então, quantas tropas podem ser mobilizadas? Cento e oitenta e sete mil. E quinhentas, entendeu? O total de tropa de todo mundo é cento e oitenta e sete mil. O máximo. Não consegue passar disso. Aqui é o tempo. Contagem regressiva. Pra as pessoas chegarem até mim. Pra os meus amigos trazerem a troca no meu castelo. Eles têm uma hora aqui, então. Que eu coloquei uma hora. Eles têm uma hora pra mandar a tropa pra mim. Pra as tropas chegarem até mim. De repente leva meia hora pra tropa sair de lá. Pra ele chegar no meu castelo. De repente leva mais de uma hora, tá? Varia da distância. Que seu amigo tá de você. Ele vai clicar aqui no mais. E aqui é a ciência da aliança que faz quantos slots vai ter aqui. Nossa aliança já tá num nível muito bom já. Tem bastante slot. Dá pra mandar bastante... Bastante pessoa dá pra mobilizar aí. Enquanto tá mobilizando, eu consigo dissolver. Depois que acabar esse tempo aqui, eu não consigo mais. Aí as tropas começam a marchar. Vai aparecer aqui, ó. Marchando. Aí eles estão indo já pro... Pro oponente. Não consigo mais cancelar. Por enquanto eu consigo cancelar. Por isso eu expliquei. Você clica aqui e vai abrir aqui o... Detalhe de quantas tropas aí de cada nível tá indo lá. Bom, e... Quando alguém, algum parceiro seu aparecer aqui. Aliado seu vai querer... Atacar junto com você. Você consegue ver aqui e clicar pra ver que tipo de tropa tá indo pra te ajudar. E quanto tempo vai levar, né. De repente você vê aqui que leva mais de uma hora. Então não vai dar certo. Você pode cancelar. Conversar com ele. Ou de repente fazer um... Ou ir sozinho. Aí isso vai ser bastante relativo. Bom, vou cancelar aqui que era só pra explicar. Quando você coloca pra mobilizar, suas tropas não é atacada. Se eu for pra mobilizar, suas tropas ficam em outro local do seu castelo. Que não... Que se eu for atacado, ela não é atingida. Agora eu cancelei. Ela voltou pro castelo. Então, agora eu já posso ser atingido de novo. Caso se eu for atacado, minhas tropas podem morrer. Bom. É isso aí, galera. Toma cuidado ao atacar e espionar também. Cada vez que você ataca alguém ou espiona, o cara é avisado. O cara consegue ver. Vai aparecer um alerta enorme lá no castelo dele que ele tá sendo atacado ou espionado. Então, fica esperto aí pra não fazer caca. Não atacar a gente mais forte, o clã mais forte. Tenta sempre uma diplomacia. Você evoluir é o principal. Aumentar o poder aqui. Tenta aumentar o poder. Criar o máximo de tropa possível. Tá sempre fazendo tropa. É isso aí. Beleza? Então, agora sim, finalizar essa videoaula. Qualquer dúvida aí, por favor, comenta aí. Pelo amor de Deus, dá um like aí no vídeo pra ajudar a chegar a essa desinformação e as outras pessoas. E também peço que deem um joinha. Um joinha aí. E o código lá pra vocês ganharem ouro vai tá lá na descrição do vídeo. Clica no celular de lá. Clica em configurações. Clica aqui em convidar. E você vai colocar o código aqui. Tudo bem, galera? O código é esse aqui. E eu vou colocar lá na descrição lá pra vocês copiarem com mais calma. Falou, abraço, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.